Vice-Ministra da Solidariedade Social e da Inclusão, Signe Chandra White Verdeal, que foi em audiência da Comissão a ir ao Parlamento Nacional. Governante, a gente tem que fazer o pagamento para a beneficiar a reclamação do subsídio de família. A gente tem que fazer a reclamação do subsídio de família. A gente tem que fazer a data de pagamento. A gente tem que verificar o pagamento. E a gente tem que verificar o pagamento. Verificar na sala. A gente espera que a gente tenha empobada, porque a gente tem que fazer o pagamento. A segunda fase, a gente tem que fazer o registro dela. A gente verifica na mão se ela dá dados agora, quando completa, e está cedo pela farmacêutica. Os dados aparecem lá, e também o ICUSI. A gente tem que fazer o pagamento. 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 A gente tem que fazer por volta de 300 e tal mil. Vice-Ministra da Solidariedade Social e da Inclusão explica que o governo se deu a decisão quando o pagamento é subsídio. Uma cãe. Na segunda fase, mas depende do Parlamento Nacional aprovou o orçamento. Parte do governo pronto executa a banheira e a honra o orçamento. A gente tem que fazer a decisão, mas a fila falha com o deputado. Será o momento possível de perguntar ainda não é a minha governo pronto a executar quando o orçamento não é aprovado para os distintos deputados. Antes, no Parlamento Nacional o governo atua a acelerar o pagamento de subsídio segundo o Fazeba a cada família. Celestina Teles, Dímen.